Este é um capítulo muito interessante, pois fala sobre refrear a língua, um membro pequenino, mas poderoso instrumento para o bem ou para o mal. Qualquer pessoa que é capaz de controlar sua língua, ou seja, seu modo de falar, tende a ser uma pessoa madura, equilibrada, sensata. Falar sem sabedoria, sem controle, é tão perigoso que Tiago afirma que pode ser como uma grande faísca que põe fogo em toda uma floresta. A língua, a fala descontrolada, é algo incorrigível, porque pessoas são capazes de domar animais ferozes e controlar até navios, mas não conseguem controlar a sua língua. Além disso, a língua é contraditória, pois num momento louvamos a Deus e em outro momento podemos amaldiçoar as pessoas que foram criadas por Deus. E qual é a solução para uma pessoa que não sabe controlar as suas palavras? Tiago aponta duas instruções. Número um, a pessoa precisa pedir e dar lugar à sabedoria de Deus em sua vida. E número dois, a pessoa deve estar em constante vigilância para não ser instrumento do diabo com as suas palavras. Amigo e amiga, palavras ferem ou curam, palavras motivam ou desanimam, palavras fortalecem ou fragilizam, tudo depende do modo como as usamos. Pela graça de Deus, usemos as nossas palavras com sabedoria a fim de abençoar a que nos escuta. Desfrute hoje de um dia abençoado por Deus. Desfrute hoje de um dia abençoado por Deus.